Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você está gravando um vídeo de você, seu amigo Wayne, ele está gravando um vídeo de ele, mas ele não está tocando a bola, mas eu tenho alguns filmes, eu tenho alguns filmes E aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?